Você vai receber uma transferência muito boa nas tuas mãos, escuta isso daqui, eu vou te explicar como isso vai acontecer, provérbios 13, 21, diz que a riqueza e o bem, os bens dos ímpios serão transferidas para a mão daquele que é fiel e que é justo, você vai receber uma transferência nas tuas mãos nos próximos dias, e essa transferência, ela vai alegrar muito o teu coração, sabe porquê? Escuta isso daqui, hoje é 21, 21 de novembro, uma terça-feira, o dia que Deus me toma na qualidade de profecia para falar contigo, ó glória, é muito forte, uma transferência vem chegando aí, coloca já o teu nome aqui que eu vou confirmar, eu vou ativar, são milhares de pessoas que alcançam a bênção e o milagre de Deus todos os dias através da oração, coloca o teu nome aqui que eu vou orar por você, eu vou entregar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, então não se esqueça de colocar o nome para orar por você, dá o coraçãozinho aqui para ajudar o profeta, se você tem condição, dá um mimo, uma estrela e também um coração para me ajudar, tem uma pessoa que está passando uma situação financeira muito delicada, me revela a Deus que essa pessoa ela vive um momento de muita instabilidade financeira, e isso te assusta porque você não vivia dessa maneira, a tua vida financeira sempre foi muito bem resolvida, você sempre caminhou muito tranquilamente, mas de uns tempos para cá a história mudou, o sapato apertou e você está preocupada, só que o Senhor manda eu te dizer e te lembrar que ele é o dono do ouro e dono da prata, a Geo capítulo 2, versículo 6, meu, eu ouro, minha é a prata, eu sou o dono do recurso, o Senhor manda eu te lembrar aquilo que está no evangelho de Jesus segundo escreveu São Mateus, olhai para o lírio dos campos e para as aves dos céus, se o Senhor cuida e provê delas o alimento diário, quem dirá de um filho seu a qual o pai se compadece com muita dó, o Senhor não vai te deixar envergonhada, eu sei que você está aflita, preocupada, a conta está atrasada, as coisas estão acumulando, fim do ano está chegando, mas o Senhor está dizendo, eu vou alegrar o teu coração, eu vou depositar sobre a tua vida uma bênção, e não só física, mas o Senhor colocará sobre as tuas mãos a unção da prosperidade, prosperidade, escuta isso daqui que é muito forte, porque há muita gente que é rica, mas não há prosperidade nela, mas aquele que alcança prosperidade em algum momento da tua trajetória, ele vai cruzar, ele vai se deparar, ele vai se encontrar com a riqueza, e você vai ser uma dessas pessoas, a qual o Senhor vai te abençoar tanto, a qual o Senhor vai transferir para a tua mão um poder financeiro tão grande, que você vai poder ajudar aqueles que estão ao teu redor, diz o Senhor, toma posse.